Vamos lá, Jéssica. Os olhos nos meus Alguém que passou por cá E seguiu ao Deus dará Deixando os olhos nos meus Quem dorme na minha cama E tenta, e tenta sonhar meus sonhos Alguém morreu nesta cama E lá de longe me chama Misturada nos meus sonhos Tudo o que faço ou não faço Outros fizeram assim Daí este meu cansaço De sentir-te quanto faço Não é feito só por mim Daí este meu cansaço De sentir-te quanto faço Não é feito só por mim Obrigada Jéssica, já podes respirar, já está? Já, já está Que dano é que tu tens, Jéssica? Dezenove Dezenove É muito surpreendente ouvir-te e ver-te Eu acho que tu tens o sentimento certo Acho que tu tens a alma Que é preciso para cantar fado Vir cantar um fado é de coragem O que eu senti aqui é que às vezes Tu querias iriririrido Mas espera aí, deixa-me ficar aqui E acho que tens muito, muito, muito mais para dar E é muito, muito interessante ouvir-te Acho que eu gostei muito Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Gostei muito de te ouvir Obrigada Tens uma voz muito bonita Queria que rebentasses mais um bocadinho Gostava de me arrepiar mais Obrigada Faltou intensidade Tens uma imagem fantástica Tens uma voz bonita Mas faltou isso Isso no fado é fundamental Eu Integro o que disse a Mena A Inês e o Manel Porque há qualquer coisa em ti Que nós conseguimos sentir Não sabemos o que é É qualquer coisa que está por Por sair cá para fora E nós, quando estamos no palco É um momento em que É preciso tirar isso É preciso tirar isso de dentro de nós Tens com certeza aí um interior Uma alma com muitas coisas dentro Uma história qualquer por contar Que quando sair Vai ser avassaladora Não tenho qualquer dúvida Ó Jéssica Aquilo que nós dizemos aqui Fez algum sentido para ti? Ou tu achas que deixaste tudo aí? Fez todo o sentido Sim Achas que há aí uma caixinha ainda para abrir? Claro, claro É, não é? Acho que tu mereces uma oportunidade para voltar aqui Portanto, para mim é um sim Obrigada Muito obrigada Eu acho que mereces Obrigada Jéssica Ainda não Ok Ai, eu não sei pá, caramba Pá, na dúvida Na dúvida é sim Para te ouvir mais uma vez Ok Vem? Ok Então vou-te dizer não Para que tu possas tomar o teu tempo E entender tudo o que é que se passou hoje Estás-te parabéns por aquilo que fizeste aqui Ok Tá bem? Ok Obrigada Obrigada Obrigada